Hoje de manhã, o ônibus executivo estava nesta rua da comunidade Rio Piorini, à espera de um guincho. Ontem, por volta das 11 da noite, na última viagem do veículo, dois homens armados anunciaram o assalto. Durante o percurso por bairros da Zona Norte, o ônibus teria passado por uma blitz da Operação Catraca, que desde quinta-feira faz revistas em motoristas e passageiros da cidade para evitar os assaltos. Apesar dos sinais dados pelo motorista, ele não foi parado. Ele dava a luz ao motorista e nenhum deles ficou atento. Deixaram o carro embora e o carro estava sendo assaltado na hora dessa blitz aí. Tinha polícia lá. Depois de passar na blitz, um dos assaltantes tentou tomar a direção do ônibus, que ficou desgovernado, e acabou batendo neste poste. Ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram.